Eu não tenho barbas Imagens, mitos, palavras, palavras O meu corpo do ação na cidade Meu corpo dolorido, minha mente dançada Tem brisos da TV, tem brisos do rádio Medo é gritante, a missão constante Os meus anos reclamam ação na cidade Meu corpo dolorido, os bragos nasce o rosto Eu não tenho barbas, eu não tenho nada Imagens, mitos, palavras, palavras O meu corpo do ação na cidade 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 Pá, 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 pá